Poderia pegar um DVD? Tem um DVD aqui? Ô irmãs, a gente pode sortear uns 50 DVDs hoje? Eu acho que tá saindo. A gente tá aqui divulgando o DVD. Então eles vão matar. Ah, não, né, Maria? A Maria tá aqui? Tá lá em cima? Sentir sua falta aqui atrás, agora é pouco. Gravado. Quem aqui já tem o nosso DVD? Que bom, uau! Quem ainda não tem? Opa! É hoje que a gente tem de tudo! Gostaram, né? Presente de cartão pra todo mundo. Presente, né? É verdade. Aproveita as irmãs que estão aqui e já pede cartão. E nós, tem promoção? Pro mocinho? Promoção pro mocinho. Irmã, olha, ela já virou pra outro aqui e tá assim, ó. Irmão, faz uma promoção, pô. Aproveita, né? Hoje, moço, filha. Não tinha que dar. Mas, esse DVD, hoje, na verdade, gente, nós, na verdade, improvisamos aqui pra tentar cantar algumas canções pra vocês. Quem esteve presente, com toda a estrutura que as irmãs puderam fazer pro Grupo Cantores de Deus. e pra vocês. Eu acho que todo sonho desse projeto tá aqui. Mas, eu sempre digo que as pessoas que vão assistir em casa vão sentir muitas coisas bonitas, vão ver muitas coisas bonitas, vão... Mas, quem está ao lado é que a viu tudo. É verdade. Então, assim, toda a emoção, todas as brincadeiras, os choros, vocês não viram, claro. Mas, acima de tudo, esse é um projeto que a gente espera que seja uma nova etapa do Grupo, para novos projetos. Como vocês viram, o Grupo é Cantores de Deus e tem três cantoras. Quem conhece a nossa história sabe o porquê, mas quem não conhece? Então, nós estamos vivendo um momento de mudanças. E nós queremos que isso seja uma passagem tranquila, abençoada, serena. É por isso que o projeto Mulheres está aí. Eu espero que vocês possam ser os maiores divulgadores desse trabalho. Que, né, gente? Ontem a gente lançou no programa lá do Papa Bernal, né? O Márcio, o Márcio que estava representando, um nome do Grupo, né? Mas o Grupo é Mulheres. Cantora de Deus. Aí. Aí, Dani. É? Coisa boa, né? E aí, a gente espera também que vocês nos ajudem nisso. Mas eu tenho certeza que a voz do Papa é a voz de Deus. Mas Ele já preparou a nossa história. E vocês fazem parte disso. Vocês estão escrevendo conosco. E eu acho que cada canção que a gente cantar nessa noite, que a gente cantou, é simplesmente para que aconteça alguma transformação. a Carla escreveu uma vez uma frase que toca o meu coração e o meu coração com certeza de muita gente. Não cantamos por cantar, mas cantamos para transformar. Essa é a nossa missão. Eu, e tão emocionada agora, a gente vai cantar agora. resgatando um pouquinho do nosso segundo CD, uma canção que fez uma diferença muito grande na época e eu acredito que chegou para muitas pessoas uma consciência de que muitas vezes a gente olha uma criança de rua e a gente tem medo dela. A gente tem medo de ela estar com gilete, machucada, principalmente aqui em São Paulo. A gente vive uma realidade de ter medo de crianças e essa criança não foi ensinada a amar e não recebeu amor. Ela não sabe dar isso. Então, se a gente não olha, se afasta com medo, muitas vezes é a nossa defesa, a gente está fazendo igual a tantas pessoas fazendo diferença. Então, a gente tem atenção que fala exatamente isso. Leva uma criança para casa, mesmo que for numa oração, às vezes não transforma nada na prática, mas a gente pede o que falta para um Brasil tão rico para não ter mais crianças jogadas nas ruas, onde a gente passa assim com nojo, com medo. O problema, talvez, sem a solução, mas a gente não pode ficar indiferente a isso. A gente está indiferente a um ser humano como nós. Essa canção fala disso. Quem conhece, canta com a gente. Me leva para casa.